No vídeo de hoje, vamos falar sobre o consumo da motobomba no sistema de irrigação com carretel e rigate, para você entender quanto uma motobomba elétrica, a diesel e motorizada tem de consumo, e em qual delas vale a pena investir. Primeiro, é importante ressaltar que o modelo da motobomba ideal varia conforme cada projeto de irrigação. Então, neste vídeo, vamos especificar com uma média da maior parte dos projetos, ou seja, quais são as motobombas mais utilizadas. Para o nosso carretel maior, o irrigate, com 120 metros de mangueira, a motobomba mais utilizada é a motobomba elétrica, com uma potência de 10 CV. Caso o produtor não tenha luz elétrica trifásica ou deseja movimentar a irrigação de um lugar para o outro, utiliza-se a motobomba diesel, de 16,5 CV. No caso de uma motobomba tratorizada, geralmente é necessária a potência mínima do trator, de 30 CV. Em termos de consumo, a motobomba elétrica de 10 CV vai consumir mais ou menos 10 kW, a motobomba diesel em torno de 2,5 litros hora, e a motobomba tratorizada vai depender do consumo do trator. Para este exemplo, nós estipulamos um consumo de um trator de 30 CV, padrão de mais ou menos 5,5 litros de diesel por hora. Todos estes valores podem variar, uma vez que nós usamos como base valores reais de projetos que nós temos funcionando. Nós usamos o valor de referência do diesel em R$ 13,68 por litro e o valor do kW em R$ 0,50 por hora. Quando se trata de energia elétrica, é importante destacar que se você trabalha de noite, você vai ter um desconto na energia, pois a companhia de distribuição de energia oferece um desconto para o uso noturno. Por isso, é importante você se cadastrar na sua companhia de energia para receber esse desconto. O consumo na motobomba elétrica gira em torno de R$ 5,00 por hora. O consumo do motor a diesel que consome 2,5 litros, vezes o valor de referência do litro do diesel, que é de R$ 13,68, vai ficar em torno de R$ 9,21. Já o consumo na motobomba tratorizada, movida pelo trator, gira em torno de R$ 20,00 por hora. Para você que tem motobomba ou tem outro sistema de irrigação e quer saber que material é possível aproveitar, é só falar conosco, que fazemos um sistema completo, um dimensionamento. Você vai saber exatamente se consegue ocupar sua motobomba ou não. Para se ter uma ideia mais ou menos, o irrigatinho, que é o equipamento que vai até 5 hectares, ele precisa de uma bomba de mais ou menos 7,5 CV. O irrigate precisa de uma bomba de mais ou menos 10 CV. E o eco irrigate precisa de uma bomba de mais ou menos 15 CV. Isso varia conforme a distância que você quer bombear e do desnível que vai ter na sua área. Você não pode se basear apenas pela potência, porque toda motobomba tem vazão, que é a quantidade de água que ela toca, e pressão, que é a força com que ela vai tocar a água. Existem bombas de potência altíssima, que toca uma vazão extremamente alta, mas com uma pressão não tão grande. É importante você saber. Não é só a potência que vamos analisar. Vamos analisar a vazão e a pressão que a sua bomba toca, para poder confirmar se você pode aproveitar ou não. Sobre os efeitos da irrigação na pastagem, podemos afirmar que A. Aumenta muito a qualidade da pastagem produzida B. Acelera o crescimento da planta C. Aumenta a qualidade da pastagem D. Todas as alternativas Quiz em regate! Deixe nos comentários a resposta certa. No final do mês, todos os que acertarem, vão estar participando de um sorteio. Boa sorte! Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza